Ouvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo, Segunda Coríntios, capítulo 3, 18 Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem. Sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, 31 de julho, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, congregação da qual faz parte o Papa Francisco. Santo Inácio, ele tem o lema, é tudo para a maior glória de Deus. A maior em Dei Glória. Então, em Santo Inácio, como é que podemos tudo para a maior glória de Deus? Muitas vezes o padre, antes do final da missa, ele diz, glorificai a Deus com a vossa vida. Você já ouviu isso, antes da missa? Ide em paz, glorificai a Deus com a vossa vida. E Santo Inácio, ele nos dá o princípio e fundamento, que é assim, que o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. e assim salvar a sua alma. De forma que devemos nos apegar a tudo o que contribui para este propósito e nos desvencilhar de tudo o que o impede. Certo? Então, aqui está. Como é que eu vou dar glória a Deus? É pensando sempre em louvar, reverenciar e servir a Deus. usando de todas as coisas que Deus me deu. Os meus talentos, meu dinheiro, meu tempo, meu ministério, os meus dons. Eu vou com a minha vida, colocando esses dons a serviço do reino, eu darei glória a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou reverenciar a Deus e vou salvar a minha alma. E o problema, que entra mais uma vez no pecado, Santo Agostinho diz que o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. O homem, quando ele ele só vê a sua glória, ele ama tanto a si mesmo, o amor próprio, que chega a desprezar a Deus. Desprezar os seus mandamentos, a sua lei, a sua igreja, desprezar a Eucaristia, como nós vimos na abertura das Olimpíadas. Quer dizer, o homem despreza o próprio céu, despreza o plano da salvação de Deus. E claro, fazendo assim, ele se condena à morte eterna. Então aqui, nós temos uma escolha a fazer. Como, de que maneira eu estou dando glória a Deus? E veja só, o homem encontra a sua glória quando ele dá glória a Deus. aí que ele encontra a sua glória. Uma coisa incrível. Então, você imagina, aqui diz que nós temos que refletir a nossa vida como num espelho, até sermos transformados nesta imagem. Tem um livro do Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, ele era um rapaz muito formoso. E um dia alguém diz, vai, por que você não pede um pintor para pintar o teu rosto, porque você vai envelhecer, daí você tem uma imagem aí. Aí ele foi. Aí lá o pintor, pintou o rosto dele, o retrato, e ele, o pintor ficou maravilhado com a beleza do rapaz. diz, olha, que maravilha se você pudesse ficar sempre jovem, né? Pois é, seria fantástico. Não, mas isso é possível. Para isso você vai ter que fazer um pacto com o demônio. E o rapaz, que era um rapaz virtuoso, aceitou aquela sugestão maligna, fez um pacto com o demônio, e assim aconteceu. Ele não envelhecia. E o quadro ficou escondido lá no porão da casa dele, e ele se entregou a uma vida de devassidão, de pecado. E um dia, muitos anos, muitas décadas depois, ele encontrou aquele quadro. E quando ele tirou o pano, o quadro estava inteiramente desfigurado. Cada vez que ele, que ele pecava, se refletia naquele quadro. O quadro se desfigurava. E ele ficou tão enojado, que ele apunhalou o próprio quadro. E naquele momento, quando ele morre, toda aquela deterioração do quadro, passa para ele. E o quadro volta ao seu estágio original. Com Deus, é o contrário. Aqui diz, um pouquinho depois, aqui, olha só, diz aqui, olha, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente, se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior se renova, de dia para dia. Olha só que lindo. Então veja, o nosso corpo, ele vai indo a falência, mas a nossa vida, como está escrito lá em Colossenses, está escondida, em Cristo. E quando Cristo aparecer, vai aparecer, toda a nossa história. E aí, meus irmãos, vai ser, o julgamento, vai ser mais ou menos assim. Nós vamos, o Senhor vai olhar para nós, como num espelho. E se ele ver em nós, a sua própria imagem, aí nós entraremos no céu. Se ele ver alguma coisa, que está ainda, que está ainda atrapalhando, a sua imagem, nós vamos para o, purgatório, para purificar a imagem. E se ele enxergar, e se nós estivermos lá, e refletir em nós, a imagem do demônio, nós iremos para o inferno. Certo? Porque o demônio estará, no dia do nosso julgamento lá. Pode ter certeza, como acusador. Então aqui, cada vez que você dá, serve a Deus, dá glória, você reverencia, você se torna, cada vez mais semelhante a Cristo. E isso vai aparecer, quando? no dia em que nós estivermos, diante de Cristo. Correto? E aí, nós seremos glorificados, numa vida eterna. Por isso, toma a decisão hoje, e como é que faz isso? Quem é que esculpe, a imagem de Cristo em você? É o Espírito Santo. É aquilo que está escrito aqui. Nos vemos transformados, nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes, pela ação do Espírito Santo. Então, o segredo é uma vida, cheia do Espírito Santo, claro, palavra de Deus, eucaristia, sacramentos, pregações, retiros, toda espécie de comportamento, que vai me tornando, cada vez mais semelhante, semelhante, ao próprio Jesus. E aí, nós vamos ver, que realmente, valeu a pena, valeu a pena, ter dado tudo, para o Senhor. Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, e do Evangelho, irá salvá-la. Que adianta, o homem guiar o mundo inteiro, se perder, a sua alma. Que o Senhor, derrame sobre nós, o seu Espírito, para que nós, nos apresentemos, diante de Deus, como a imagem dele próprio, que ele olhe para nós, enxergue em nós, ele próprio, e assim, vai se cumprir, aquilo que Deus quer. Jesus, ele veio, restaurar em nós, a imagem, e semelhança de Deus, da qual o pecado, havia nos perdido, tirado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.